Música A Arjure encanta pela beleza, tomada por flores. O IP branco não é tão comum assim. Este, na rua Tupinambá, em Pato Branco, tem mais de 10 anos. O pai e o marido da Samoara plantaram na calçada diante da casa deles, uma mudinha que a família ganhou de um amigo. O William Machado, na época, parece que ele tinha três mudas, cinco mudas, não me lembro de IP branco. E ele pediu se a gente queria um, a gente quis, plantou aqui. A árvore chama muita atenção. Tem gente que para, tira foto, filma, muitas pessoas aí. A cada ano, eu digo, está virando um ponto turístico da cidade, o IP. A florada dura menos de uma semana. No chão, ao seu redor, forma um tapete de flores. Primeiro, o prêmio é a florada. Depois, esse tapete lindo, branco, no chão. E daí, agora, aguardar o próximo ano, o próximo 7 de setembro. Que é sempre, aproximadamente, nessa época que ele floresce. E quando o IP está coberto de flores, exala um agradável aroma. Além de esbanjar beleza. Quem vem até aqui fazer um registro, pode aproveitar. As pessoas pararam e sentem o perfume. Porque nem todo mundo sabe o perfume delicioso que nós estamos sentindo agora, né? Mas é maravilhoso o perfume do IP branco. Eu não conhecia. E todo ano, eu fico esperando para ver as flores e sentir o perfume dele. A Samoara conseguiu, no ano passado, colher algumas sementes. Fez algumas mudas. Este ano, pretende colher mais. Para continuar duplicando, a encantadora árvore, que também é chamada de a grande noiva das árvores. Eu vou distribuindo para quem quiser plantar mais dessa beleza da natureza. A cada ano que nos presenteia com um show. A gente fica, cada ano, esperando como que vai ser. E é interessante, porque são shows diferentes. Ele floresce diferente a cada ano. Assim, às vezes ele floresce inteiro de uma vez. Às vezes ele floresce em partes. Teve um ano que ele floresceu. Metade tinha folhas, metade tinha flor. Muito interessante. A natureza. De qualquer forma, está lindo, né? Está lindo, está lindo. Presente para todo mundo.